Olá pessoal! Bom, o vídeo de hoje é dando uma dica pra vocês do que dar de presente no Natal. Gente, Natal tá pertinho aí! E sempre tem aquele amigo secreto na escola, na empresa, na família e aí você fala, puxa Thais, a minha família é grande, é eu, meu pai, 3, 4 irmãos, a minha mãe, a minha avó até o cachorrinho participa do amigo secreto. Aí você fala, na hora de comprar os presentes o negócio fica difícil ou se você gosta de presentear também, você tem aquele afilhado, você quer dar um presente pro seu vô, pra sua avó mas você não quer gastar muito, né gente? Porque queremos economizar, não é verdade? Então muita calma, gente, muita calma nessa hora que eu vou ajudar a vocês a economizarem sobrar um dinheirinho nas férias aí em janeiro pra vocês irem pra praia, passear com a criançada mas e aí Thais, como que eu vou economizar? Gente, tem um site que eu vou deixar o nome aqui pra vocês que se chama códigosdedesconto.com.br, gente, é um site super legal, gente, onde tem muitas lojas com muitos, muitos cupons. Mas Thais, que loja tanto tem? Gente, tem tudo. Quanto é loja que vocês imaginem. Desde roupas, brinquedos, maquiagens, tem eletrônicos, gente, tem de tudo de tudo que vocês possam imaginar mesmo. Então vocês entram no site aqui e vocês vão ver muito, muito, muito cupom então não tem desculpa pra falar que não vai economizar, certo? Não tem desculpa, gente é um site muito seguro, gente, e fora a praticidade, né? Porque você sabe que no Natal, ano novo é aquela loucura de você ir pro shopping, você nunca acha nada, tudo tá muito caro, sobe os preços, e assim, é um cansaço, é trânsito gente, nada mais prático do que você ficar na tua casa, tomando uma aguinha ali, com a perna cruzada e tchic, 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 escolhendo presente pra sua família, pros seus amigos, é muito, muito simples, gente a praticidade é a melhor coisa que existe. Então nesse site vocês vão encontrar diversos cupons e eu vou mostrar pra vocês como funciona agora. Bom, gente, entrando na página aqui, ó, código de desconto vocês vão encontrar essa página, aqui já vai ter muitas ofertas aqui, olha, da TAM, da Ricardo, Eletro tem da Sephora, da Saraiva, tem da Gol, McDonald's, gente, então, olha, tem muitas opções Casas Bahia, Burger King, americanas, muita coisa. E se você quiser algo específico, vamos supor você coloca aqui, ó, maquiagem, certo? Colocando maquiagem aqui, gente, já vai aparecer aqui, ó Sephora, até 50% off em produtos de maquiagem, tem aqui Ellen's, acho que é assim que fala cosméticos, tem, olha, tem muita coisa que vocês vão colocar aqui, ó, você vai encontrar os códigos de desconto pra vocês não gastarem tanto, gente. Aqui, por exemplo, coloque brinquedos pra vocês verem, olha, brinquedos, já vai abrir várias opções aqui de brinquedos com desconto então, bicicletas, patinetes, pelúcias e muitos outros brinquedos com desconto de até 50% off, gente então, tudo que vocês quiserem procurar, gente, vocês vão colocar aqui que o site vai mostrar pra vocês aonde tem cupom de desconto então, é uma belezinha esse site, gente eu fiquei apaixonada porque tem muito cupom de desconto, olha cupom de desconto em refrigeradores, 100 reais ofertas de Natal com até 710 reais de desconto aqui nessa Lenovo então, olha, muita coisa, gente, olha na Renner looks para o final do ano até 40% off então, vale a pena entrar aqui, pegar, gente, o código de desconto e fazer as suas comprinhas com certeza vocês vão economizar muito Bom, pessoal, então, como vocês viram, é muito simples fazer suas compras no código desconto.com.br, gente entre no site, faça suas compras e se divirtam, gente sem aquele peso na consciência de que janeiro vai vir aquela fatura pra você pagar por favor, não queremos isso queremos gastar pouquinho e presentear quem a gente ama, não é verdade? então, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aproveitem o site, divirtam-se lá gastando muito pouco, não é verdade? e se você gostou dessa dica, gente, não esquece aqui, ó de clicar em gostei se você é novo no canal, não deixe de se inscrever acompanha a gente nas redes sociais, elas estarão todas aqui abaixo um beijão e até os próximos vídeos tchau! 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 Tchau, tchau.